Música Salve, salve Matilha! Vambora lá antes do vídeo aí, lembrando pra vocês, primeiro link na descrição, OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo, manos. Tá rolando campeonato alemão e também campeonato francês, pra você assistir é simples, é só você baixar o aplicativo, entra lá e vai tá lá nos jogos, ok? E não se esquece também, tudo sobre transferências, mercado da bola, técnico que tá pra sair do time, técnico que tá pra chegar, tudo, tudo. Você pode selecionar aí seu jogador favorito, seu time favorito, notícias sobre seleções também, OneFootball, fechou, manos? Primeiro link na descrição, tamo junto Matilha, bora pro vídeo. Música Cachoro, e aí galera RG, Rafa Nair, tudo bem com vocês? Como que tá tudo bem? Bora lá, aquele videozinho da atualização de domingo? Rafa, atualização não, né Rafa? Pô, a Konami muda só os empresários aí, o jogador, né, Pack Open, e pô, traz umas copinhas repetidas, eu sei, manos, é. Mas vambora lá, explicando pra você que é mais novo aí, atualização no PES tem duas vezes na semana. Uma na quarta-feira, que desliga o servidor às 23 horas e o servidor volta às 5 da manhã, e volta ali com o Purs of the Week, né, que é o empresário novo que chega, e no domingo, que é uma atualização mais grossa. E essa atualização de domingo, por ser maior, não desliga o servidor, né? A atualização de domingo aí, dá 23 horas, não desliga o servidor, então domingueira a gente continua online. E domingo vem Club Selection, vem nova box empresário por GP, que, lembrando, tá rolando o esqueminha lá de você abrir um empresário e vir um preparador de XP como bônus, tá? Então, tá valendo aí pra dar uma evoluída no time, se você tiver GP aí, acho interessante você gastar, né? E também as copinhas, né, mano? Vem alguma copinha, alguma campanha. Quarta-feira é o dia que mais tem campanha de voguim, alguma coisa assim, de bônus, é na quarta-feira. Domingo vem uma campanha só nas copinhas aí, no caso, né, no caso não inicia campanhas de bônus, essas coisas. E também domingo é um novo, é o último dia do Egg Day com aqueles times, e segunda-feira começa com outros times, tá bom? Bora lá, vamos ver jogadores que vêm agora domingueira, tá? Lembrando que vai ter também atualização na loja da eFootballPoints, dois jogadores novos chegando por 1.500 eFootballPoints. Bora lá dar uma olhadinha. Tá aí, galera. Só pra lembrar pra vocês, esses jogadores são chamados Club Selection, tá? Que tem essa foto com, normalmente, a parte do estádio, né, do time atrás. Lembrando que essa que tem o fundo verdinho é Players of the Week, destaques da semana. E essa jogada que tem o fundo marrom, né, é os jogadores do Fun Choice, tá bom, mano? Isso não confunda. Pra domingo agora vai vir Bairro de Munique, Roma, Celtic e o Galatasaray, fechou? Então a gente vai dar um conferir nisso aí tudo. Mas antes eu vou trazer aí os jogadores que vêm na lojinha hoje do eFootballPoints, tá, mano? Pra galera aí que for pegar alguma recompensa do eFootballPoints. Tá aí na telinha, mano. Esses serão os jogadores que vêm na loja eFootballPoints. O Pelegrini e o Neuer. Tanto é que se você for dar uma pequena olhada, né, nos jogadores que vêm Club Selection, você pode ver que lá tem nove jogadores, tanto do Bayern quanto da Roma, tá? Vamos dar uma observada aqui, ó. Ó, tem nove jogadores. E aqui, por exemplo, o Celtic e o Galatasaray que vêm aí junto, ele tem oito jogadores, ok? E os jogadores que estarão na lojinha serão Neuer e Pelegrini. Então a gente já vai olhar que jogadores... Esses jogadores no level máximo, fechou? Lembrando aí, se você quiser dar uma observada melhor, dá um pausezinho no vídeo e dá uma olhadinha nos números deles, ok? Então vambora lá, vamos dar um confere rapidinho aí no level máximo desses jogadores e comentar sobre algumas cartinhas aí em especial. Começando aqui por ele, Levamito Levandovski, o melhor jogador do mundo aí. Tá aí, mano. Cartinha over 98. Cara, destaque pra finalização, tá bem ofensivo. Números monstruosos do Eva. Cabeçada, impulsão. Lógico, né? Tem que jogar de centro avante. Tá aí também os números da parte defensiva. Velocidade e aceleração muito boa, né? Apesar de ele ser um jogador de altura alta. Altura alta é foda, né, manos? Altura muito boa, né? 1,84 aí. Ele não é um pivôzão, mas é um cara que tem uma certa altura pra ganhar bola de cabeça e tudo mais. Condição física, oito. Tá aqui as habilidades dele. Artilheiro, né? Isso aqui é bom pra quando o cara é centro avante. Levamito Levandovski, 98, cara. Monstro de cartinha. Essa é a cartinha que vai estar disponível aí na lojinha da Futebol Points. Noião da massa, né? E goleiro não tem como, né, mano? Os goleiros você tem que vir pra essa parte aqui, ó. De goleirão mesmo. A impulsão também é muito boa do Neuer, né? 94 pra goleiro também é bom. Na disputa de bola aérea, vi. E tá aqui os status como goleiro, né, mano? E só não fica 99 em firmeza e afastamento. Tem as habilidades. Reposição baixa aí, que eu acho uma parada muito boa. E o Neuer é goleiro ofensivo e bem ofensivo, viu, mano? Cuidado aí, pôr na barrinha vermelha. Próximo, Guinabreira. 96, cara. Guinabre é o Guinabre, né, mano? É uma cartinha muito boa. Se você tirar e ele ficar A ou B durante a semana aí, compensa sim tá usando essa cartinha. É uma cartinha de velocidade, de drible, de controle de bola, como vocês podem ver aí. Dá um pausezinho aí pra ver os números do Guinabre. E as 1001 habilidades do Guinabre aí. Ótima cartinha, viu, mano? Eu acho que compensa ter esse cara evoluído no seu time aí pra quando for precisar de usar. No Mr. Müller, Mr. Müller, tá aí, Thomas Müller. Tá aí as habilidades do Miver, 95. Boa habilidade ofensiva. Cara, é uma cartinha bem bugadinha, mano. Bem bugadinha. Pra quem joga Vag Day aí, eu tenho certeza quanto você tá jogando aí que você precisa usar um Miver. Mano, é uma cartinha diferenciada, tá, galera? Eu acho que vale a pena sim também ter um Miver aí como opção. Então, lembrando que muitas vezes, né, cara, dependendo aí da avaliação dos jogadores na semana, você pode tá utilizando esses jogadores no seu time fácil, fácil, fácil. Fechou? Então tá aí os números do Müller, que pega 95 de over. Kimishão, 97 volante, né? Tá aí o Kimish. Eu pensei que ia ter muita gente usando o Kimish aí, né? Mas tá difícil ali de tirar Raika e vir errado a volância, né, mano? A galera, pô, velho, muito difícil de achar de encontrar o Kimish aí. Mas, mesmo assim, é um dos poucos volantes normais aí. Cartinha, cartinha que não é Legend ou Iconic, que aparece nos times que eu tô enfrentando. Tá aí. O Kimish, cara, eu não curtei muito de volante não, velho. Pra falar a real pra vocês. De lateral eu até gosto dele, mas de volante eu não sei o que que é, mano. Não sei o que que falta, é meio estranho. Tá aí os números do Kimish e tá aí as habilidades do Kimish também. Fechou? Vamos pro próximo aqui. Comandzinho, 95 de over, mais uma carta interessante. Cara, jogadores do Baião é sempre bom você ter, principalmente aí quando tem lag day, né? Match day na semana aí, você precisa de fazer aquele negócio de multiplicação de pontos lá. Agora, é bom, é bom você ter o time completo. Lembrando que você joga o match day. Os jogadores vêm com setinha pra cima, né? Quando é do time. Jogador muito bom, muito habilidoso, como vocês podem ver aqui. Pé com um pouquinho a finalização. Velocidade e aceleração dele é muito o destaque dele, vamos dizer assim. Tá aí as habilidades do Mr. Coman. Próximo é ele. Hernanes. Tá jogando muito, viu, velho? Eu curto ele, bom lateral, que falta bons laterais aqui no jogo, como foi pra vocês aí. Fica difícil de fugir ali, às vezes, quando você tem iconic ou legend, mas tá aí as habilidades. Você pode ver aqui que o principal dele, como lateral, deveria ser velocidade e aceleração, mas é boa. Mas, cara, ele é um jogador que, apesar da altura, você pode ver, ele ganha muita bola na cabeçada, na impulsão. Tem bom tamanho defensivo, 98 de desarme, cara. Então, é um zagueiro, é um lateral que, se você colocar, por exemplo, habilidade defensiva, instrução avançada defensivo nele, aí vai virar aqui, ó, um zagueiro defensivo. Então, mano, é uma ótima pedida aí, até pra zagueiro, né? Ele pega 93 de zagueiro. Cartinha muito interessante aqui do Hernanes, mano. Pavardeira. Pavarde é outro, mano. Eu não curto muito o Pavarde, eu tenho o Eve Cartinha Especial, mas ele, mano, dá umas mancadas muito feias no meu time. Tanto é que não dá pra manter ele no time, velho. Tá aí os números do Pavarde. E por ser lateral, não é um cara de velocidade e aceleração, né? Porque, pô, pra mim, é essencial. Lateral, velocidade e aceleração. E ele não tem tão evoluído esses stats, né? Ele tem mais nessa parte aqui, ó, na parte de passe rasteiro, passe alto e só, vamos dizer assim. Então, o Silvio Dave é muito bom, desarme e deixa muito a desejar. É isso, mano. Você tá aí, Pavard, não gosto. Não acho uma cartinha muito boa. Se você estiver vendo aí que eu tô falando alguma besteira, eu falo aí, pô, Rafaão, joga com ele, hein, mano? Ele é bom. Pelegrini, cara. Você tá aí, Pelegrini, jogando de meio campo. Acho que o Pelegrini de MLG, mano, eu não sei, velho. Eu não sei, mano. É bugadinho, tá? É uma carta bugadinha. Mas acho que, normalmente, a galera não vai dar muita chance pra ele, não, tá? Lembrando aqui que a gente já começou o da Roma. Então, Pelegrini, tá aí os stats deles. Ótimo no passe. Velocidade e aceleração, ok. Não tem tantas habilidades. Tá aí, Pelegrini. Lembrando que ele vem na lojinha, tá? Próximo da vista, Smalling, cara. É um zagueirão. Eu curtia muito o Smalling aí, principalmente pés de 2018. Curtia muito o Eve, velho. Eu tinha Eve no meu time, gostava muito. Tá aí, cara. 93 é um zagueiro que a galera... Eu vejo a galera usando igual o Boateng. A galera tá usando muito o Boateng, velho. E, cara, tô passando um pouquinho de raiva com o Boateng, viu, Mantos? Boateng aí vem me dando um pouquinho de dor de cabeça. Parte defensiva que é o mais importante aqui. Ele tem boas habilidades. Boa cabeçada, bom desarme, agressividade, contato físico 98. É uma cartinha interessante, né, mano? É uma cartinha que eu... Essa aqui eu usaria, cara. Dependendo aí, pegar uma semana que ele tá A ou B. Acho que usaria sim, com certeza. Próximo de Zecão. Grande de Zecco. Bugadíssimo, cara. Bugadíssimo. O bicho é matador. Tá aqui, né, mano? Tudo acima de 90 aqui, ó. Tá indo ofensivo, finalização. Força do shoot 89. Ele pega 9 e 3 de overall. Ótima cabeçada, tá? Lembrando aí que o de Zecão é aqui, ó. Pivosão, papai. Pivosão. Ele é feito pra isso. 1 e 93 de altura. Joga a bola alta e reza. De Zecão mete caixa, hein, mano? Tá aí as habilidades do de Zecão. Vamos pro próximo. Usaria, Rafaão? É, acho que não, né, mano? Vertout. Esse aqui, meu amigo, é o que você tira e você fica meio triste, né? Tá aí o Vertout. Tem ótimo passe, né? Lembrando aí que ele joga de meio campo. Tem ótimo passe aqui. Tanto é que é o destaque dos números dele. Fisicamente, deixa muito a desejar. Tá aí. Vertout é com certeza uma das cartinhas aí que a maioria não vai querer tirar. Próximo da missa é o Cristante. Grande Cristante. Mais ou menos, né? Pequenininho ali. 1 e 86. Pequenininho nada. 1 e 86 é muito, pô. 1 e 86 é muito, tá? E o Cristante joga de MLG, ou seja, é do meio campo. Então, quesito passe D, mas questão de drible aqui, ó. Dribble, controle, condução é até o quê? Finalização 8-1. Nem tenta chutar no gol porque aí vai ser triste. Chute colocado também. É o cara pra organizar jogada, né, mano? Organizar jogada e números medianos aqui na maioria do... Dos seus status. Tá aí. Não tem tantas habilidades, mas isso aqui é importante, hein? O destruidor, pra mim, o campo é bom. Se você vai usar ele, ele pode dar uma forte... Pedrão, grande Pedrão, já foi do Barcelona aí, jogou em vários times. Pedrão, ponta-direita. Tá aí os números do Pedrão. Não tem muito o que dizer do Pedrão, não, mano. Jogador mediano, né, galera? Jogador mediano. É, creio eu que a maioria que se tirar o Pedrão aí no PEC, não vai ficar tão feliz também, né? Então tá aí. Esse é o Pedrão da massa. Tá bom, Pedrão? É nóis. Próximo aqui, Ibanhas. Aí sim, mano. Aqui é uma cartinha que, se eu for abrir aí o PEC, né? Se a galera do chat não zicar, como sempre zica, que vocês são zicadores, hein, mano? Tem a galera que torce a favor aí, mas, meu amigo, tem uma galera que torce pra pegar os pi, ó. Vambora. Cara, é uma cartinha que eu gosto, velho. Eu gosto dos números do Ibanhas aí. Pra zagueiro, né, mano? Ele é bem focado aqui, os números, ó, na parte defensiva. É muito focado. Olha isso, mano. Um zagueiro com velocidade de aceleração boa. O problema dele, eu acho que é um pouquinho altura, né? 1,85. Se fosse 1,90, seria top. Mas, cara, ele tem 90 de cabeçado, 93 de impulsão. Então, pode ser que compense igual eu falei pra você. Ele é um zagueiro que é focado muito nos números que precisa, né? Ele não tem tanto status separado. Por exemplo, o cara não precisa de chute colocado, não precisa de curva. Tá vendo aqui que ele tem pouquíssimo disso? O que mais? Ele não precisa ter finalização. Então, é uma cartinha que foca bem nos atributos. Tá aí. Isso aqui pode complicar, hein? Atacante surpresa. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu. Atacante surpresa, vocês sabem o que eu tô falando. Aqui a gente começa do Celtic. Eu acho que é o jogador mais bugado do time. É o Eduardo. Eduardo, mano. Cara, não joguei com a cartinha dele nesse PES ainda. No match day, eu sei que ela continua... Você joga com ele e ele rende bem. Cara, mas é muito bugadinho. Não sei se continua ainda, tá? Tá aí, finalização 9-5. Tá vendo? Até o que eu falo pra vocês. O cara, às vezes, tem foco em alguns atributos que ele precisa muito. Tá vendo? Por exemplo, aqui não precisa de número nenhum. Tá vendo? Defensivo e desarme. E então, ele acaba se tornando uma cartinha muito boa aí. Homem de área. Muitas habilidades. É um cara que é veloz, tá? Velocidade da aceleração 8-8-9-2. É um cara de 1,87. Bom de cabeçada. Tem bons atributos. Eduardo, mano. Anota esse nome aí. Se você tirar aí, vem. Aqui é o McGregor. Não é votador do UFC. E... Só vou passar aqui, né? Se você tiver o McGregor aí... Boa sorte. Gastou 100 moedas à toa. Tá aí os números do McGregor. Valeu, McGregor. Vamos embora pro próximo. Elionus. Olha só que nome lindo, hein, manos? Mais um jogador que você fala assim... É, eu não queria tirar ele. Gastei 100 moedas. Pode ser que surpreenda. Pode ser que não. Mas tá aí os números do Elionus. Não vou dar muito destaque. Porque pra mim, eu acho que é jogador que a gente nem deve ver aí nos times, né, mano? Até porque eu acho que pouquíssimo a gente vai estar rodando nesse Celtic aqui. Ó o Cayer aí. Ayer, né? Não é o Cayer, não. O Cayer, não. É o Ayer. Tá aí. Mais um jogador zagueiro, né? 9-3. Ah... Tá bom. Tá bom aí, ó. É aquilo que eu falo pra vocês. É um jogador que você fala, ah, 9-3, zagueiro do Celtic. Ah, mano, tô passando. Mas, ó, observa isso aqui, hein, mano. Números ótimos aonde ele precisa, tá, galera? Jogador de 22 anos. 1,96m de altura. Tem boa velocidade, boa velocidade, boa aceleração por ser um zagueirão, contato físico. Interessante. Interessante a cartinha, tá? Interessante. Isso aqui, ó, pra você ver. Já é uma cartinha aí que eu acho que dá pra testar e pode sair muito bem. Duff. Duff, Duffzeira. Ah, o Duff não tem como eu defender, não, mano. O Duff não tem como. Ah, Rafa, um 9-8, 9-9. É, mas jogou só na bola aérea ali, né, mano? Jogou só na bola aérea ali porque olha isso aqui, mano. Aceleração e velocidade mata muito, caras. Você tomar triângulo de qualquer parte do jogo já era, velho. Já era, papai. Tá bom? E o desarme aqui pra mim também deixa a desejar, caras. Tá aí as habilidades do Duff. Duff, eu lembro da cerveja Duff, né? Lá dos Simpsons. Soro. Ah lá, quem vai no hospital, toma soro. Vou matar um soro. Tá aí, vou matar um soro também. Números medianos, ok? Tá aí pra você que é um fã do soro. Dá uma olhadinha. Já foi soro, 9-1 de over. Agora começa aqui com todo poderoso Galatasaray. É esse mesmo, mano. Começando com Radamés Falcão. Esse é brabo, hein, mano? Esse aqui é brabo. Tá vendo que ofensivo e finalização é matador, mano? As cartinhas matador aí. O colombiano Falcão. Boa cabeçada, boa impulsão. Aí, meu amigo, nerfaram muito ele nessa parte aqui. Porque era uma cartinha que ia até o PES 2020. Era muito utilizada porque rendia muito, mano. Mas chegou o PES 2021, né, mano? A idade chegou, saiu do Mônaco, foi pro Galatasaray. E tá aí Falcão, que a galera praticamente esqueceu. Fegule. Grande Fegule, ponta direita. Tá aí as habilidades do Fegule. Mais uma cartinha que eu acho mediana e que a galera não vai utilizar muito, né? Não deve utilizar no time, não sei. Mas isso é a minha opinião, né, mano? Saiu os números do Fegule pra não passar em branco. Próximo número aqui é do Bel Randa. Grande Bel Randa. Bugadinho, viu, galera? Bugadinho. O jogador bugadinho é igual eu falo pra vocês. O cara, quando ele tem foco em algumas habilidades, por exemplo, drible. O cara é muito bom, velho. É 90 praticamente em tudo nessa parte aqui. Bom passe. Passe ao dele já, mas boa curva. Tá vendo? Na parte defensiva aqui, ó. Pô, mano. Poderia ter um pouquinho mais de cabeçada, né? Já que ele é meio atacante, quando você dá aquele balão com o golfeiro ali pra frente, seria bom. Mas não tem nada. Tirando isso, é isso. Tirando isso, é isso. Tá aí. Bel Randa. Bora lá, Galatasarayson. Babel. Grande Babelzeira. Holandês, né, velho? Foi muito tempo aí. Os caras pensaram que ia ser um estouradíssimo no futebol. Você vê aqui a evolução dele, que do Ajax pro Galatasaray. Ele perdeu 3 de over, tá? O Babel é um cara que já tá com 34 anos também, né, mano? Isso é um cara já de idade. Tá aí o Babel. Tá aí as habilidades do Babel. Qualquer coisa, dá um pausezinho aí. Ah, cartinha cansada, né, galera? Quem for defensor do Babel aí, você é torcedor do Galatasaray, certeza. Luindama. Luindama, que a gente chama de Ruindama às vezes. Mas tá aí, é um zagueirão 93. Olha isso. Bom na cabeçada, bom na impulsão. Tá vendo defensivo mais ou menos. Bom desarme, agressividade. Cara, velocidade boa, aceleração boa também. Contato físico. É aquilo que eu falei, velho. Às vezes esse jogador que tem a parte das habilidades aqui, que tem essa parte focada pra posição, pode ser uma boa, hein, velho. Pode ser uma boa. É lá, Bilelui. Ah, esse mês grande matéria. Tá aí as habilidades do nosso grande lateral. Abdelalui. Grande Lului. Tá aí, papai. Tá aí os números. Você que é fã dele, dá um pause e fala. Pô, Rafa, vou evoluir, hein, mano. Pô, vou gastar um empresário aí. Vai lá, mano. Mete bronca. Clínice. Clínice. MLD. Já não gosto muito de MLD, mano. O único MLD que eu acho bom é o Honda. O Honda, ó. Opa. É o Sonaldo, o Son e o Becker, mano. De resto, mano. Falou que MLD... Não, não. Não joga no meu time. Vambora, mano. Tá aí as habilidades dele. Deu um pausezinho aí. Acho que não é uma cartinha que todo mundo vai estar afim de tirar. 1,74. Parece um anãozinho. Osturk. Osturk. Ó o grande Osturk aí. Pega 86. E eu acho que, mano, é um dos piores goleiros aí que eu já vi no Club Selection, velho. Acho que é um dos piores goleiros em stats, né? Em stats aí. 34 anos, 1,91. E se você tirar ele e quiser usar ele, você tem que pôr a habilidade de reposição baixa, né, mano? E finalizamos com Osturk, né, manos? Finalizamos aí com Osturk. Fala aí. Vão abrir? Não vão abrir? Não sei. Fica de olho aí no canal porque vamos estar em live. Ah, isso nós vamos estar. Vamos estar em live aí. Vambora fazer uns pequezinhos, né? Da criação de conteúdo. Vamos dar uma olhadinha aí nas novidades. As copinhas, né? A galera tá sentindo falta aí da copinha Legend? Será? Pode aparecer a copinha Legend aí. Vamos ficar de olho, né? Porque de novidade mesmo a gente sabe que não tem praticamente nada, né, Konami? Tá devendo. Tá bom? O vídeo ficou grande porque são muitos jogadores. Desculpa, tá trazendo o vídeo um pouco mais tarde aí. Mas, depois desse vídeo você já fica ligado que lá no canal deve estar rolando livezinha, tá? Livezinha. Vamos começar ali. Como atualiza 11 horas da noite, né? Vamos começar ali pelas 9 da noite, 21 horas. Conto com vocês. Fica ligado. Twitter, Instagram, lá que eu sempre aviso. Deixa seu like para fortalecer o vídeo. Muito obrigado para você que é um guerreiro e assistiu até o final. E beijinho no cangote. Mais tarde também em live. Tá bom, manos? Mas é muito importante. Deixa o like aí para fortalecer o vídeo. Se é novo, curtiu? Cara, seja bem-vindo à Matilha. Clique em se inscrever. Cutuca o sininho. E é nóis, papai. Vou finalizando o vídeo por aqui. RV de Rafa. Valeu, favor. É nóis. Fui. Tamo junto, Matilha. Tô ciente. Antes da batida, tá ligado? Tipo... Ah... 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 Ah, cachorro. Ah, cachorro. Ah, cachorro. Ah, cachorro. Ah, cachorro. Ah, cachorro. Entra aí, fica suave. Dá um jet de quebra. Tchau, tchau. Tchau, tchau.